E a gente começa com a aventura pelos rios da Amazônia. No último domingo, foi realizada uma competição de canoagem envolvendo atletas do Pará e de outros estados. A travessia iniciou com os canoístas, remando do Vero Rio até a Ilha das Onças, local de saída da competição. Em uma lancha, nossa equipe acompanhou a aventura. Edilson, de 62 anos, era o mais velho entre os 30 participantes. Ele encontrou na canoagem uma forma diferente de lazer. Comecei a praticar com uma empresa que começou a fazer turismo, é, corrida de aventura. E aí, gostei e continuo remando até hoje. Vestido assim, desse jeito, você jamais imaginaria que o Mota, além de canoísta, é padre de uma igreja em Ananideua. Descobri através de amigos e gostei muito, né? Eu estou cada vez mais me dedicando a esse esporte. Eu já praticava outros esportes, como a corrida, a bicicleta, mas agora a canoagem é uma nova modalidade aí que eu estou entrando nesse caminho e abraçando aí. Às nove da manhã foi dada a largada. A travessia foi da Ilha das Onças de volta para o Vero Rio. A competição está dividida em três categorias, caiaques oceânicos, duplos oceânicos e turismo. E foi no duplo oceânico que Sidney e Ardiles, do município de Salinópolis, conquistaram no masculino a primeira etapa do campeonato paraense de canoagem. No feminino, a paulista Ana Lu e a paraense Paula Abreu conquistaram o primeiro lugar, também no duplo oceânico. Não, 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 não.